Boa noite, caminhoneiros. Como presidente da BICAM, Associação Brasileira dos Caminhoneiros, apesar de não termos conquistado ainda a retirada do PIS e cofins do órgão do PIS, peço que liberem as rodovias e respeite o decreto infeliz do presidente da República. Mas não deixe de se manifestar. Não somos a minoria, como dizem por aí, mas somos fortes e estou orgulhoso deste movimento. Um abraço para vocês.